Oi pessoal, essa vai ser a vanda que eu vou sortear de 10 mil inscritos aqui do canal. Queria agradecer a todos que participam do canal, a todos que divulgaram, convidando outros amigos para participar, para se inscrever no canal, que também curte a minha página lá do face, as pessoas que participam do meu grupo no whatsapp de vandas e vandasses. Então essa vanda eu vou estar sorteando aí para vocês, de participação de 10 mil inscritos no canal, tá? Olha que linda, tá em floração, pode ser que quando a gente faça o sorteio ela não esteja em floração, então por isso que eu tô filmando bem aí para o ganhador, daí tem uma recordação, até ela voltar a florear novamente. Uma planta adulta, tá linda, já enraizada, já vai no cachepô, eu tava arrumando agora as raízes dela aqui, já colocando dentro do cachepô, olha, as primeiras raízes, para quando eu for embalar ela para enviar pelo correio, para ela não sofrer tanto. Então eu já coloquei as ponteiras aqui para dentro do cachepô, para já proteger ela. Então ela tá já bem enraizada, deixa eu mostrar aqui, olha, a raiz já grudando na madeira. Olha a raiz aqui atrás, olha que linda. Olha, tá linda a planta. Então eu vou estar sorteando essa daqui para o ganhador dos inscritos, né, dos 10 mil inscritos no canal. Vai com o piercing, ó, identificando a cor dela. Olha que gracinha. Deixa eu filmar lá de longe para vocês verem. É um porte médio, mas já é uma vanda adulta. Eu ia gostar muito de ganhar um presente desse, participando de um sorteio. Ainda mais quem ama a Vandas. Tentar focar ela bem no claro aqui para vocês verem a cor, olha, que linda. Tá ok? Então esse vai ser o brinde do sorteio dos 10 mil inscritos. E eu vou mandar mais uma coisinha aí junto. Aí vai ser surpresa. Tá ok?